E no vídeo de hoje é o vídeo que vocês estavam pedindo demais, mano. Vamos passar a noite no quintal da minha mamis. Não, na verdade esse não foi... É esse negócio de assombrado. Vocês pediram pra gente acampar em algum lugar. Só que o que acontece? Na maioria dos lugares que a gente procura é muito perigoso. Então tem um quintal da mãe dela lá que é bem escuro. É bem... É bem... É bem cabuloso. É, muito estranho lá. Então a gente vai acampar lá no quintal da mãe dela e vocês vão acompanhar esse rolê de hoje com a gente. E o que a gente vai levar, mano? Como sempre, né? A barraquinha que não nos abandona. Vamos levar a barraquinha pra acampar lá no quintal da mãe dela que é cabuloso. Vamos fazer algumas coisas lá. Tem isso aqui também que é pra espantar a Moriçoca, mano. Que é... Eu falo Moriçoca. Como é que é o nome? Vai matar o que, Carapã? Não, Moriçoca, amor. Mesquita. Ó, tá vendo? Vocês falam diferente aqui. Eu falo Moriçoca. Esse daqui é o carregador portátil. Vamos levar essas duas lanternas aqui. Tem essa pequenininha. E tem esse carregador aqui que é do iPhone, né, mano? Porque qualquer coisa... Como a mãe dela mora lá perto, a gente carrega o celular lá. E é isso. E o tripé também, né? O nosso tripé. Nós não podemos esquecer do tripé. E é isso, mano. Partiu nessa aventura aí, né? Mano, e a gente vai ter que ir bem rápido pra lá porque já tá escurecendo. Já são que horas, gente? 5h16. São 5h16. Então aqui, mano, quando dá umas 5h30 já começa a ficar bem escuro. Então a gente tem que chegar lá o mais rápido possível pra gente armar a barraca, comprar alguma carrinha passada. Vamos ter que fazer fogueira também. Vamos fazer umas brincadeiras. Espero que não tenha sobração, né, gente? Não, não. Não falo assim, mas falo na zoeira, né? Mas espero que não tenha também, se Deus quiser. Amém, Senhor. Proteja nós. E é isso. Partiu. Olha, motorista de hoje, hein? Toda vez é motorista. É, eu sou motorista também. Já me escravizou muito. E é isso, mano. Partiu. Chegamos aqui, mano. A casa dá bonito. Olha, bonito ali, olha. Epa! Oba! Oba! Toma de logo teu. É o quê, moça? Mano, tem esse quintal aqui que é cabuloso também. Dá pra gente acampar aqui nesse quintal. Ou então no quintal da mãe dela. Que tá ali antes daquelas mangueiras, mano. Ah, é cabuloso também, né? Barulho estranho de noite. É, tem aqui ou lá. Vamos ver como é que tá o quintal da mãe dela. Aqui é o quintal da mãe dela, mano. Dá pra gente fazer uma fogueirinha ali. Acampar de boa. É uma barraca ali. Então, dá pra explorar bastante coisa aqui, né? Ela abriu aqui. Eita, tem logo um pitbull ali, acorrentado ali. Olha ali, mano. O pitbull ali, olha. Só contando isso. Eita, bagaceira. Ai, socorro! Sai, ai! Sai daqui, seu demônio morre. O que acontece, mano? Como é pitbull, pitbull é meio doido da cabeça, né? Vai que ele se solta de noite quando a gente estiver dormindo. Então os cachorrinhos aqui, tá tudo filhotinho. É, tem um monte de cachorrinho e filhotinho aqui. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Se ele se soltar lá, mano, vai tocar o terror. E mina, Jane... Então é isso, mano. Voltamos pra cá. Pra esse campão aqui, olha. Esse deserto aqui também é cabuloso, mano. Vamos acampar aqui. É bom que a mãe dela mora aqui do lado. Se nós ver alguma visagem, alguma coisa, é só nós dar um grito. Ou então pular o muro da mãe dela e já era. Então, mano, o primeiro passo agora é a gente armar a barraca aqui. Vou botar no time live pra vocês verem. Nós armando a barraca. Vamos fazer uma fogueira e vamos atrás de alguma coisa pra nós ficar aqui, né? Passando a mão. Vamos comprar, sei lá, um espetinho de... Queijo? É, um espetinho de queijo. É, um espetinho de queijo, marshmallow. Se pá, de noite a gente chama a irmã dela pra vir aqui também com nós, né? É, se minha irmã for vir, né? É, se ela quiser vir, se ela quiser, se ela tiver coragem, daí tem isso. Não, pra abrir assim, ó. Passei. Passei! Passei! Prontinho, mano, a barraca armada com sucesso. Olha como ficou. Falta só os detalhezinhos que é colocar isso aqui em cima, ó. Isso aqui é aqui, olha. Engata aqui. Aí tem esse outro negócio que engata aqui. Que é pra poder... Que é pra poder não chover lá pra dentro, mano. Pronto. Tá feito o acampamento. Atualização do rolê, mano. Nós deixamos a barraca lá, só que acontece. A gente vai ter que comprar os trens, não vai? Pois é. Trouxemos na força do rolê a barraca pra cá. Aí agora, quando nós compramos as coisas, nós volta com a barraca pra lá e faz a fogueira. E vamos filmar tudo pra vocês esse rolê agora. Que a gente vai comprar as coisas, passar, vamos comprar alguma coisa pra comer. E é isso, mano. Tá aqui a barraca. Vai ficar aqui enquanto nós vai lá. Olha quem brotou aí do nada, mano. A Índely. Já vamos arrastar ela como vítima pra acampar com nós. Hoje eu vou também. E é isso. Aqui, olha, a barraquinha. Só bora. E olha quem tá aqui, morrendo de saudade de nós. Já vem aqui, olha, o sorrisão dele. Né, Apolinho? Eu me encantei, Apolinho. Tava com saudade de nós, tava, mano. Tava com saudade. Muito vagabundinho. Muito bravinho. Tá bravo aí, resmungando. O Apolo ali querendo vir entrar no carro, pensando que a Jenny vai embora. Né, Apolo? Nós volta, Apolo. Nós vai voltar. Nós vai voltar, viu? Coisa fofa. E só atualizando pra vocês, que a gente falou pra nós agora, e aqui no carro, que até eu fiquei já com medo. Amanhã é dia do quê? Amanhã é feriado dos votos, mano. A gente vai estar hoje dentro da barraca. Na meia-noite vamos estar lá dentro da barraca, hein? Que ele vem dizer sobre isso. Mano, e eu não sabia, velho, que tipo, amanhã é feriado, dia dos mortos. Tem que ver isso só na doida, não foi? Eu também não sabia disso, não. Tô sabendo agora. A Riru que contou. A Riru que contou. Então, tipo, velho, vai ser mais doido, né? Pra gente ficar lá no meio do nada, naquele terreno abandonado. Sabe lá, Deus, o que vai acontecer de noite, né? É isso. Me livre. Vai dormir. Vai dormir na barraca pra sempre. A gente já levou, já vai levar dois pão de alho, mano, e também tem isso aqui, olha. Queijo coalho, é muito bom, gente. Vamos levar o queijo coalho pra nós assarmos. E os pão de alho. É, pra nós assarmos tudo na beira da barraca. Vou dizer, claro. Então, mano, já tomou com as coisas, tá quase tudo comprado, tá tudo aqui. Só que só tá faltando o marshmallow, né? Tá aqui, ó, mano. É isso aqui, ó. Esse aqui é o marshmallow, que é o do fogo. Então é isso, mano. Olha, mano, os tipos de linguiça que tem aqui. Agora a gente vai ver qual que ela vai levar pra gente assar na fogueira, né? 15 reais. 600 gramas de linguiça. Olha, ó. Compramos tudo, mano. Tudo aqui certinho. Agora é só ir... Ó, a linguiça aqui. Então agora a ringle ali com as coisinhas dela também. Agora é só ir partir pra dentro do mato acampar, né? Acampar e acender as fogueiras. Partiu. Prontinho, bebês. As compras aqui, bebês. A atualização do rolê, mano. Eu dei uma limpada aqui que tava sujão. Dei uma limpada na barraca. Tá aqui as coisas que a gente comprou. Vamos só levar a barraca pra lá pra nós poder fazer a fogueira lá. No meio do infinito, no meio do nada. Naquela escuridão lá. Vamos ver isso aqui. No meio da escuridão. Eita, ele tá muito escuro lá, Eli. Ele tá dando muito medo. E olha como tá escuro, mano. Tá escuro. Tá muito escuro. Prontinho, mano. Tá aqui já a lanterna, os trenzinhos, a sacola com os trens, né? Vamos logo agilizar essa fogueira aqui porque não dá não ficar no escuro. Deus que me livre. Vou deixar os repelentes e a lanterna aqui também. Não, essa aqui. Essa aqui não leva. Vou deixar o carregador aqui dentro e é isso, mano. Ó, minha ideia. Ah, qual é a tua ideia? E vai deixar bem aqui assim, ó. Ela vai descarregar a lanterna, a inteligência. Ó lá, ó lá, ó. Deixa eu ver. Nossa, que bosta. Nossa, que bosta. Uma má bosta, né? Essa tua ideia de jurídico. Dirigir, eu ia falar de jurídico, eu ia falar de jurídico. Pegamos os cobertores e ela... A minha mãe porque nós esquecemos os nossos, né? É, e ela ficou com raio de mim porque eu cago aí teve a mãe dela que ela perdeu o isqueiro. A mãe dela quase bateu nela. É, caralho. Meu Deus. Eu achei que era a polícia mesmo. Dereck. Meu Deus. Meu Deus. E agora? Dereck. Meu Deus. Vamos começar a brincadeira? Hora do show. É agora. É agora. E vai acender fogo aí. É logo aqui. Ah! Gente, olha aí. Você não sabia. Eu tô passada, chocada. Prontinho, mano. A fogueira ficou isso aqui. Essa coisa linda de se ver. A barraca ali atrás. Que lindo, cara! E é isso, mano. Gostei. Que clima, viu? Que climão, hein, mano? Olha só. Mano, ele tá pegando perto da barraca o fogo. Deixa eu afastar mais pra trás aqui. É poderosa escoteira? Tá com você agora, escoteira. E aí, tá do jeitinho do acampamento? Estilo americano? Tá. Muito bom. Dá uma nota pro nosso acampamento. Cinco? Três e meio? Sete. Sete, porra. Quando tiver aqui vai melhorar. Ah! Te manca! Ai, filha da mãe. Ô, Jen. Não tem esperado. Meu Deus, já cagou, mano. Ela se assenta. Já, já ficou com medo, já. Ai, é medrosa, viu? Ela já saiu se cagando, já. A atualização do rolê, mano. Olha como tá ficando linda essa fogueira, a barraca lá. E o que acontece, mano? Nós vamos pegar algumas coisas que tá lá dentro que nós comprou. Já vamos deixar aqui assando. E ficou assim, mano. Já colocamos um pãozinho de alho lá. Essas linguicinhas aí. Tá queimando tudo, tá. Mas é o que tem, né? Prontinho, mano. É assim que tá ficando. Tá aqui, olha. E agora eu vou abrir aqui, ó. O queijo com alho. Vai que abrir? Queijo com alho? Queijo com alho. É o queijo com alho. E olha como tá, mano. Essa grelhazinha bonitinha. Vamos colocar agora o queijinho aqui, ó. Olha, o pão de alho ficou assim, ó. Ficou bem gostosinho. Ficou bem gostosinho. Vou já provar. Ainda não provei, não. Mas é isso. Eu vou colocar logo o queijinho aqui, mano. Pra chorar também. Esse queijo aqui é top, mano. Esse queijo aqui... É, eu vou deixar bem. Eu acho que a linguiça tá pronta, não? Será? Fala com a mesa pra lá. Eu vou deixar... Vou deixar... Não, porque tá muito forte o fogo, mano. Tá assando muito rápido. Quer ver? Eu vou virar aqui, ó. Já tá. Olha, ó. Deixa eu ver aqui a linguiça. Deixa eu ver se a linguiça já tá boa. A linguiça, ó. Tá de um lado já tá bom. Eu só virei aqui. Vamos virar desse outro aqui também. A linguiça tá quase pronta, mano. Pronta. Nós vai só virando aqui, olha. Tem que ser no fogo baixo mesmo, porque o queijo assa é muito rápido. E a linguiça eu acho que já tá boa. Deixa eu tirar a linguiça. Já a linguiça tá boa já. Vou botar a linguiça aqui do lado. O bom é que a mãe dela mora aqui do lado, mano. Então é só ir lá pegar um refri, né? Então vou lá pegar um refri com ela. É, então é isso. Vamos deixar aqui a linguiça. Eu vou aproveitar e vou provar aqui esse pão. Olha só, mano. Pra vocês verem como é que tá. Top, mano. Vou provar agora aqui, ó. Tá muito bom, velho. Muito bom. Vamos ver aqui o coisinho. O que acontece, mano? O fogo já tá quase apagando. Então vou ter que alimentar mais coisa aqui, né, mano? O fogo não pode apagar, não, velho. Não pode apagar, que já está fazendo tudo errado, mano. O fogo não pode... Não pode apagar, mano. É isso, vocês entenderam. Olha, Apolo! Apolinho, vem cá, Apolo. Ixi, Evandinho. Você tá aqui com dó nesse acampamento aqui? Olha lá, mano, como tá bonitinho lá o acampamento, as cadeiras. E o Apolo aqui. Vamos ver se nós conseguimos deixar o Apolo com nós pra passar a noite, né? Nosso cãozinho de guarda aí. E é isso, velho. Olha como é que tá isso. Sensação boa, mano. Só tô com medo de alguma cobra, algum bicho aparecer ali, mas tá suave. Tá saindo como planejado. Chegou, mano, aqui a bonita com o refrizinho. Fizinho, mineiro. Como é o nome desse? Pichula? Mineiro. É, Pichulinha. Dois mineiros. Agora vamos provar como é que tá o nosso assadinho, né? Deixa eu filmar logo aqui. Prova aí. Vixe, não pegou foi faca, ó. Ah, tá de boa. Mete a bocona mesmo. Prova esse daí. Vamos ver como é que tá. Tem quentinha. Tem quentinha, tá bom? Hum, tá bom. E o pão de alho? Vixe, tá muito bom. Vixe, tem que virar aqui o queijo, senão o queijo vai derreter. E, vixe, tá quase derretendo. Ai, caramba, mano. Tá muito quente, véi. Tá muito quente, mano. Vamos voltar pra cá agora. Pro pão. Vamos provar o pão agora. Vai provar o pão aí. Vamos ver como é que tá. Vem suculento. Vem suculento, vai. Vamos no pãozinho. Pãozinho de alho. Muito bom. Tá bom? Tá com gosto de pão de alho? Muito bom. Muito bom. Olha como tá o pão de alho. Agora, Ueli, vai lá. Pão de alho. Muito bom, mano. Pão de alho. Pão de alho, perguncinha. Tá muito bom o pão de alho. Pão de alho com linguiça. Tá bom? Nossa, tá muito bom, véi. E agora, vamos de pão de... Pão de queijo. Pãozinho. Vamos de queijinho. Queijinho, queijinho. Nossa, véi. Mano, eu não contei pra vocês. No outro acampamento, a gente foi embora cedo. Nesse, a gente vai ficar até amanhecer. Então, segura aí, mano. Pra ficar com a gente até amanhecer, pra ver o que vai rolar, né? É o seguinte, mano. A gente colocou mais dois queijos pra passar. Enquanto isso, a gente vai ficar dentro da barraca aqui, arrumando os trens. Vamos brincar de alguma coisa aqui, que dê alguma brincadeira pra gente fazer rápido. Mano, e olha a visão daqui de dentro da barraquinha, ó. E olha aqui, mano. Aqui é muito espaçoso, véi. Olha o tanto que essa barraca é espaçosa, mano. Muito espaçosa. E é isso, véi. Vamos comer aqui de boa, de bobs. E tomara que chove pra nós ver essa vivência de ficar dentro de uma barraca com chuva, mano. Deve ser muito doido. Eu já tô sentindo os pinguinhos de chuva já. Deixa eu ver se eu consigo flagrar algum raio pra vocês verem. Enfim, mano. A fogueira tá ali. Vão trazer os trens aqui pra dentro. Ficou mais alguma coisa lá? Pão? Oito. Agora eu vi, mano. Viu? Apareceu o raiozão aí. Aí atrás de tu. Tá, pô. Depois eu vou até... Quando eu terminar de gravar esse vídeo, eu vou assistir lá o raiozão. Olha, mano. O que ela trouxe lá da casa dela? Trouxe carninha e um pãozinho. Um diário. Trouxe travesseiro também, lençol. Já tá com o kit completo já, mano. Kit dormido. Gente, tá assim a barraca. Olha essa vibe. Olha lá a fogueira lá atrás. Dá até pra fazer... Ei, Eli. Dá até pra tirar uma fotinha daqui, ó. Pior que dá. Olha que tóxico. Aí ele coloquei algumas coisas pra comer. O marshmallow. E aqui são as coisas tipo lanterna e repelente. Mano, e começou a chuva aí, velho. Olha os pinguinhos de água aqui caindo, ó. Já começou a chuva, velho. Eita, aventura. O que ele pegou a cabeça na minha cara? Eita, foi. Começou a chuva aí, velho. Vamos ter essa experiência, mano. De pegar uma chuva dentro de uma barraquinha. Já pensou nisso? Uhul. Vamos fechar aqui. Vamos fechar, gente. Vamos fechar, vamos fechar, vamos fechar. Ih, caramba. Vamos fechar. E olha quem chegou pra fazer companhia pra nós. Grava aí, grava aí. Ai, vai ficar de chuva com nós. Eita, chegou a rir. É. Eu trouxe uma uvinha. Não, eu trouxe uma uvinha pra nós. Tem marshmallow. Esse quer passar, mas ela quer ter a chuva. Tem até o uvinha. Apagou o fogo hoje. Acabou o fogo, Rir. Acabou o fogo. Era uma vez, uma fogueira. Vamos provar essa experiência da Ringuilha aí. Uva com marshmallow. Meu Deus. Não nem mostrou pra nós, pra câmera. Ah, é, deixa eu mostrar a boca, eu colo dois. Um. Dois. Tá bom. Bota aqui pra ver se não caiu. Ringuilha, tu já viu aquela brincadeira de completar a historinha? Nossa, eu só... Com o alfabeto? Com a letra A, tipo, amanhã eu vou no parque, ela tem que completar com a letra B. Amanhã eu vou no parque, ela completa com a letra B, brincar na roleta, aí completou com a B, entendeu? Aí tipo, aí tu com a letra C. Com a Luísa, completou com a letra C, com a Luísa, entendeu? Vamos tentar? Vamos. Eu começo. Vai, com a letra, uma historinha, vai. Com a letra A, né? É letra A, vai. A Ana me chamou o parque do cimento. Bom demais, molhatura. Comprei pipoca. Dei uma faca pra Ana. Agora ri. Ela deu o quê? Deu o quê? Eu dei uma faca pra Ana. Que despeite. Ai, que despeite. Foi uma facada. É, foi uma facada. Não, vai. É, FG. A Gabriela tá... A Gabriela... A Gabriela... Errou! Ah, já errou. A Gabriela errou. Ela meteu um A. Ela meteu um A, não tem A. Já pode ir. É, foi desgraça. É, uh, uh. É um, é dois, é três, hein? PlayStation, PlayStation. E lá vai ela, porque ela perdeu a brincadeira. Que erro! Eu rio. O fogo acabou já, olha lá o fogo. E olha como ficou a nossa lanterna, mano. A lanterna da nossa cabana e tá chovendo, tá molhando quase tudo. Mas é isso, não alagando aqui dentro, tá bom, né não? É sobre isso, velho. A Jane ficou medo de morrer alagada aqui dentro, só porque tá vazando água aqui. Olha a cara dela. Deve estar achando que vai subir água. É, ela tá subindo que vai alagar aqui e vai encher de água aqui até o teto. Tem gente vindo aí, mano? Tem gente vindo aí, tem gente vindo aí. Segura aí. Liga pra tua, liga pra tua mãe. Tem gente aí fora, mano. Tem gente aí fora. Liga pra tua mãe, liga pra tua mãe. Que merda, mano? Quem é, velho? Tô mexendo aqui? Tô mexendo na barraca. Mano, tinha gente aqui fora, mano. Que merda, velho. Quem diabo que veio pra cá? Olha, eles tão vindo lá. Vamos, vamos, vamos meter o pé, mano. Vamos lá, vamos lá na frente. Mãe, tem alguém aí? Vai, abre aqui, abre aqui, abre aqui. Abre aqui. Tinha, tinha gente aqui. Não, ele ia entrar aqui. É perigoso. Ele chutou aqui. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ele chutou aqui. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu? Mas ele tava aqui, mano. Fica, é o cara, vem aqui e chutou a barraca. É, ele não tinha aqui também. Vai, mano. Vai que eles... Vai que rouba o celular. Vai que rouba o celular ou alguma coisa. Toda vez é isso. A gente vai querer passar a noite e dar merda. Vai, vai, hein. Vamos embora, então. Vamos, vamos. Aproveitar que já deu merda, né? Eu que não quero que dê merda aqui, mano. E tá chovendo, tá molhando muito aqui. E bosta, vamos meter o pé. Vamos levar as comidas. É muito perigoso, mano. O cara veio aqui chutar a barraca. Dê o Meli, vai assustar o satanás. Não eu, mano. Vamos meter o pé daqui. Toda vez é isso. A gente vai querer passar a noite e dar merda. Ixi, meu Deus, eu não tô me... Ai, meu merda. Meu merda. Ai, eu tô... Corre. Vai, vai. Vai que eu vou depois. Depois eu pego esses trens. Fica o... Ai, que eu fico aí. Que que eu fico, mano. Ai, que eu fico, mano. Trouxe, irmão. Trouxe. Só trouxemos. Meu Deus do céu. É melhor que evitar, né? Do que acontecer alguma coisa, né? Um carinha que sentou essa barraca bem que ficou. Quem que tá aí? Quem que tá aí? É, mano. Aí como é que a gente vai saber quem é? Minha mãe disse que é amigo dela. Mas eu não confio, não. Eu não confio. É, vai que... Porque ela falou que ele ficou curioso pra saber quem tava dentro da barraca, né? Mas mesmo assim a gente ficou com medo, né, mano? Poderia não ser amigo dela se fosse outra pessoa. Aí já era. Deu merda. Mano, a mãe da Janef acabou de falar que ele ainda tava com uma enxada na mão. Imagina, um bicho com uma enxada lá. Se eu tivesse visto aí. Deu-me livre. Se eu tivesse visto que uma enxada é que eu tinha corrido mesmo. É um diabo! Não é não, Jenny? Eu disse que eu não sei quem que ela conhece, mas eu não confio, gente. Pode ser quem for, mas até o papo aqui que eu já vi aí. E é isso, mano. Esse foi o vídeo de hoje. Passamos esse perrengue aí, né? Se gostaram, deixa o like. A gente sabe mesmo que a gente ficou com medo. Não sei quem... Não sei quem seja, mas a gente ficou com medo. Mas é isso, né, Ringuini? É. E que eu falei que eu falo não. Passamos esse sufoco, mas é isso. Não é escanada. Não é escanada, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like. E é isso. E é isso. Tamo junto.